salve galera beleza alex vex na área bom dia boa tarde boa noite sejam todos muito bem-vindos ao canal alex vex hoje é dia de salves e outra coisa galera estou percebendo aqui que tem muita gente que assiste o canal às vezes comenta mas não é inscrito então vem convidar a todos vocês que não é inscrito no canal se inscreva galera vamos dar essa morada para o canal do alex vex vamos que vamos hoje é dia de salves vamos que vamos fiz uma listinha aqui e é isso aí então segue o vídeo vamos que vamos então galera vou com uma listinha de salvos aqui vou mandar aquele abraço para vocês novos inscritos vou mandar um abraço para os antigos inscritos e amigos do canal alex vex beleza fiz uma colinha aqui porque não dá para decorar todo mundo logo já peço que não fique chateado se eu esquecido de falar o seu nome beleza são muitas pessoas mas eu fiz uma listinha bem generosa aqui então vamos que vamos vamos fazer mais um salves aqui no canal lembrando que você que não é inscrito se inscreva no canal deixa like é se quiser eu acho bacana isso comenta aí para a gente trocar uma ideia certo tem muitas pessoas aí que não comentam não sei por que cara às vezes a pessoa será que é tímida ou alguma coisa assim eu sempre estou respondendo a todo mundo que deixa comentário beleza então vamos aí listinha de salves vamos começar aqui grande salve o meu amigo alan sena salve alan sena tamo junto meu parceiro salve rangel o rangel sempre está aqui no canal do alex vex fortalecendo dando essa moral pra gente salve salve rangel muito obrigado pela sua presença sempre no canal osnir salve osnir meu grande amigo osnir vamos lá a graça graça gracinha salve salve graça tamo junto é uma nova inscrita do canal eu já agradeço sua presença tarja preta muito obrigado tarja tamo junto tarja preta tem uma xj6 carenada muito linda a moto dele mano muito na hora é todos os canais que estou falando aqui eu recomendo beleza só buscar pelo nome pessoal tem canal e será todo mundo muito bem vindo porque aqui é amizade em primeiro lugar beleza vamos continuar aqui motoca 007 salve meu amigo motoca 007 rafael vegas tamo junto rafael ó esse aqui mano é sem comentário esse aqui é parceiro sem comentário de muito 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 tempo grande salve meu amigo sandro da cala 7 salve sandro e mandar um salve já tomando por sandro vou falar um salve para moto do sandro que a flecha negra salve davi mota salve muito obrigado pela presença no canal davi mota vamos aí galera baía cb300 baía cb300 é novo aqui no canal tá lembrado meu amigo grande salve para você também muito bem vindo ao canal hoje e sempre manda linha aqui diferenciado naquele estilo tamo junto mano vamos lá ranielly lá de lisboa é mano portugal grande abraço a gente tá internacional mano a gente é gringo tá ligado e aí e aí nada a ver russo mt é culpa do russo mano tudo que acontece é culpa do russo brincadeiras à parte salve salve russo tamo junto samu 0204 salve meu amigo fabiano da mt salve fabiano tamo junto meu parceiro vamos aí jefferson paulo grande amigo jefferson paulo que me ajuda em muitas dúvidas aí quando eu preciso grande salve meu parceiro muito obrigado pela presença no canal tamo junto vamos seguir aqui gustavo dh salve ele faz os vídeos de downhill uma modalidade aí de bicicleta muito bacana vamos lá mo bosta esse nome é estranho de falar mas é isso mo bosta mano ô cara muda o nome do seu canal cara mo bosta cara mas grande salve pra você mano sacanagem aí né mas tem que mandar um salve aí pros parceiros vamos lá marcelo guasca é novo aqui no canal também muito obrigado marcelo guasca tamo junto mano tô acompanhando esse canal também vamos que vamos esse aqui é outro sem comentários também grande amigo faz tempo tio lu é o luiz tamioso salve grande amigo tamioso muito obrigado pela sua amizade e sua parceria meu amigo esse aqui ó ele e o sandro da cala 7 são amigos faz há muito muito tempo beleza vamos seguir aqui que a lista está grande meus amigos vai lá mau oliveira salve mau oliveira grande amigo luciano luciano é um amigo meu aqui de boa esperança tem a bandite 1250 cilindradas salve luciano grande abraço que deus ilumine você e sua família meu amigo muito obrigado alegru amigo parceiro de muito tempo também grande abraço alegru clédson clédson júnior daqui da minha cidade também tá acompanhando os vídeos muito obrigado clédson tamo junto a galerinha aqui de boa esperança também meu amigo lá de aparecida são paulo baier rodrigues salve baier tamo junto baier também tem uma xj6 aí moto linda cara moto linda é um ronco espetacular tamo junto baier muito obrigado pela sua presença andrezinho da xj6 salve andrezinho é tem o jc da z 900 cabazac z 900 já seguindo aqui falando da z né z 900 da cabazac um grande abraço para o meu amigo diogo z 900 vulgo capiroto salve capiroto porcodil salve salve diogo vamos que vamos pra que eu saiba lá no chão alvo da hornet muito obrigado pela presença salve 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 pra você naldo tamo junto parceiro jaio tom que não salve diogo pandera negra salve diogo tamo junto meu amigo espero que esteja tudo muito bem aí com você meu grande amigo e chegado também Que eu espero que esteja tudo bem Na sua vida, que você esteja ótimo Salve Lisandro da Luz Salve Lisandro, tamo junto Tudo de bom, que Deus ilumine a sua vida Vamos que vamos Tem a zoeira também, né Sempre tem a brincadeira Continuar aqui Darley Fabrício, grande Darley Salve, salve Estou com essa bandaninha muito louca aqui Vamos que vamos, Robert Xavier Salve Robert Xavier, tamo junto A Mauri Duarte Também é um amigo meu aí Muito gente boa, muito parceiro Tamo junto, Mauri, vamos que vamos Willis, salve Willis Já fiz até um vídeo citando uma pergunta Que o Willis mandou aqui no canal Vamos embora, vamos continuar William Almeida, cidade de Três Pontas Vizinho aqui de Boa Esperança, Minas Gerais Salve William Almeida Gelson Rodrigues, salve Gelson O Gelson também tem uma moto igual a minha Mesmo modelo Que é uma Suzuki RF900 Tamo junto Estilo Duas Rodas, salve, salve parceiro Paulo Motovlog, salve Paulo Esse daqui também não faz muito tempo que é inscrito não Chegou aqui, tá fortalecendo Tamo junto Salve Maca Games, grande abraço, parceria Por que que eu fiz isso? Não sei cara, vamos lá Vamos lá Adriano Mestre, grande Adriano Muito obrigado pela sua ajuda Esse cara entende muito de mecânica É um grande amigo Ele é participante de um grupo aí Fechado nosso Que eu vou estar mandando salve Para o grupo também Que é o grupo da RF600900 Só para quem é proprietário dessa moto Para quem não sabe É a moto que eu tenho A gente criou um grupo Só de proprietários dessa moto Beleza? Salve para todo mundo do grupo Beleza? Sem exceção Está todo mundo salvado Vamos que vamos Vamos lá Mandar um salve para o grupo Só Nave GSXR É nosso outro grupo aí De motos antigas Só as naves, mano Só as naves participam Tamo junto Vamos que vamos O Ney Salve Ney Daqui de Boa Esperança Meu grande amigo Ele acompanha o canal Ele comenta pouco Mas esses dias Eu fui na loja dele Ele mora aqui na minha cidade E ele falou Que está acompanhando os vídeos Grande Ney Muito obrigado Um bom trabalho meu amigo Tudo de bom para você O Alípio da Ninja Salve Alípio Grande abraço Agora vou mandar um abraço também Especial aqui Para o pessoal da NewNet Telecomunicações Que é onde eu trabalho Então grande salve Alan Grande salve Aline O Gleison Meu parceiro de trabalho Meu amigo aí Há mil anos O Gustavo Grande abraço para a Lele Então tamo junto Pessoal da NewNet Vamos trabalhando E conquistando o nosso Sem querer o que é dos outros Sem derrubar ninguém E a gente vai Ganhando mercado aí Graças a Deus Tamo junto Grande salve Para vocês Vamos que vamos Vou mandar um abraço Aqui para o pessoal Que começou a acompanhar Meu canal agora Pessoal é lá da Líder Contábil Aqui de boa esperança Cara Beleza Pessoal da Líder Grande abraço Vocês são muito gente boa Galera que está conhecendo Meu canal aí Espero que gostem Bom trabalho Tudo de bom a todos Pessoal da Líder Especial ali Para o Miltinho Salve o Miltinho Lá da Líder galera Salve para o Beto Beleza Salve para a Vanessa Salve para o Vinícius Tamo junto Salve para a Bia Tamo junto Muito obrigado A presença de todos vocês Eu falei que eu ia mandar O salve para vocês Né Espero que vocês vejam Comenta aí Se não é inscrito Se inscreve aí Ai ai Vamos que vamos galera Mais alguns salves aqui Fabiano ST3 É o maluco Maluco Salve Fabiano Você está sumido do Youtube Meu amigo O que que houve O que que está acontecendo Então mesmo assim A amizade é Desde a época da Ninja Faz muito tempo Grande abraço Fabiano Davi Falcon Salve salve Davi Falcon E tu da Hornet XJ6 Fiona Grande abraço também Um grande abraço Para meu amigo Esse cara é bruto Esse cara é louco O cara acelera demais É o Denis O canal dele Chama Ronco Turbo Ele tem uma RF900 O cara enrola o cabo E acelera mesmo Da hora Salve Denis Ronco Turbo Tamo junto Tamo junto Vamos que vamos Vamos lá Lisão F16 Está sumido do canal Mas também é um grande amigo É Vamos mandar mais um salve Aqui pro Igor Do canal Super Monstrum O Igor aqui da minha cidade O canal dele é muito bom Ele faz vídeos de humor Muito Muito engraçado O Igor Grande abraço Igor Tamo junto Vamos que vamos É Então É isso cara Um grande abraço Estou esquecendo aqui Que vacilo Que vacilo Não posso esquecer aqui Do meu amigo Ney da CB500 Grande abraço Ney Faz tempo que a gente não conversa Então cara Você está sumido também São muitos canais Que a gente acompanha E as vezes não dá Para acompanhar Todos os canais Todos os dias Beleza Um grande abraço Para o Juninho Juninho03 Isso Juninho Um grande abraço O canal do Juninho É espetacular Galera Vale a pena conhecer Canal muito bom O Juninho está com uma GSX Dessa nova Da Suzuki Não sei se é Mil ou setecentos e cinquenta Lá de Ribeirão Preto Tamo junto Desculpa se eu errei a moto Mas é o Juninho O Juninho sabe É Juninho Tamo junto Grande abraço Galera Vou encerrar esse vídeo aqui Com um vídeo um pouquinho longo É Um último salve também O Juninho da Top Fibra Meu amigo aqui também Tamo junto É muita gente É muita gente Para mandar salve As vezes não dá Para a gente lembrar O nome de um por um Mas vai ter mais salves No canal Beleza Beleza Então fica ligado E se não é inscrito Se inscreve no canal Do Alex Dex Tamo junto Grande abraço Fui Por que que eu fiz isso? Valeu